TVC, a TV mais perto de você, fala aqui da cidade do samba, aqui no centro do Rio de Janeiro Estão mostrando aí também as demais, vocês estão vendo aqui Vamos ali então, saber ali que nosso repórter Thiago ali, conversando ali com o pessoal Mas esse carro era da... Ah tá, ganhou o samba Prestou para a Grande Rio, é É bom que agora não é nem essa questão de rivalidade, o samba tem que ser feito, a escola tem que entrar na avenida Tem uma, duas, três, quatro, cinco né Portela, toda É aquela ali né, desabou o teto Aí vem Portela, da Rila, da Rila Você estava aqui na segunda-feira? Ah, eu estava em casa, quando eu vi, foi meio vindo Você é da escola também? Sou, eu trabalho Trabalha na Grande Rio, da Portela Também foi bem atingida né, estou vendo ali do lado ali Foi, foi Eu desci lá de cima da rua Fui bem em cima Aí quando não desceu, o que eu morreu? Seis, oito era bestos Umas quatro bonecos, dois cabralhos Tudo pronto para decorar? Tudo pronto para decorar Perderam tudo Perderam Perderam Eu desci, eu desci, eu desci, eu desci, eu desci Eu desci, eu desci, eu desci, eu eu desci Trabalho de quanto tempo mais Rila? Quanto tempo você está na Portela? Eu desci, eu desci, eu desci, eu desci, eu desci, eu desci Sempre envolvido com isso É que tu vem em samba é É que tu sente Tá no sangue né? Sente, pô Não tem isso, não dá pra entender Tristeza muito grande né A gente vai agora aqui ouvir o repórter Mauro Luiz Estou encarregado com a porta-coca Bom, você está encarregado para o barracão. Grande Rio. Grande Rio? Mais cedido, né? 100% aí. 100%? 100%. O maior patrimônio das escolas de São Paulo está ligado assim. 23 anos. 23 anos. Mas a causa do acidente não foi a parada, não, né? Não, não sou mesmo. E agora, faltando um mês aí para o carnaval, vai sair, né? Não, não, já temos acompanhado que você tem um outro lado mesmo. Inclusive, as escolas se uniam nessa hora de carinho, não tem rivalidade, né? Não, não tem não. Só ajuda, as palavras. Às vezes a palavra vale mais do que ajuda. É verdade. Isso é uma promoção, acho que nacional. O que eu recebi o dever do Meme de São Paulo e o Rio Grande do Sul, até internacional. Pegou um senhor aqui ontem, ele trabalha na estaleira, no centro da estaleira, eu quatoriano, está há seis anos no Brasil, se ofereceu para trabalhar, soldador, de seis à meia-noite. É, o pessoal já está com um trabalho voluntário, não é isso? Com certeza, voluntário. Seu Paulo, esse tempo todinho que o senhor tem de carnaval, né? 23 anos? Não. Ou mais? Não, eu tenho 55 de carnaval. 55. Conta para a gente, seu Paulo. Ou foi, tirando essa daqui, como é a tristeza do passado? Onde era, o presidente era o Peixinho, depois esteve. E esses acidentes, que desvio... Caiu o Barra de Aguas, caiu o que é o que? Não ouviu o nome do que era agora. Malvo Rogo, o de Oscar. Isso aí são coisas... É verdade. Pode ser como qualquer escola. Nós, como sanduícias, sentimos. O BC da Magua, o Tijuca, vai sentir. Como estão sentindo. Então eles estão juntos, eles têm a mesma dúvida. Tá bom, Zé Paulo, deixa o seu tapão. TVC, aqui na Cidade do Samba, notícia em tempo real.